Bom dia, boa tarde à noite. Tudo bom pra vocês? Eu sou o Raider e hoje eu vou trazer um vídeo insano, rapazada. Mas eu vou começar o vídeo até a gente do like, se inscrever aí no canal, beleza? Eu venho aqui dar um recado rapidão, rapazada, agradecer vocês aí. Principalmente os dois carinhas, rapazada, que criou a intro pra mim. Eu vou colocar aí as duas intros e é nóis. Então, rapazada, vocês viram aí as duas intros maravilhosas que o meu dois inscrito fez aí? A primeira intro foi do Rudezinho FF, que eu quis passar no canal dele, tá escrito aí na tela. E outro carinha que inventou a minha intro foi do FF, rapazada. Então, queria agradecer os dois aí e é nóis, beleza? Valeu pelo demonstrar um carinha aqui por mim, rapazada. É muito bom saber que todos os meus inscritos e vocês aí, que fez a intro, gostam muito de mim e do meu canal. E eu quero agradecer todo mundo no meu coração, beleza? Eu sei que hoje não é dia de postar vídeo, mas aqui é tipo um recadinho de 1 minuto e 55. Mas é isso, rapazada. Só queria agradecer pelo carinho de vocês que tem por mim aí, beleza? Então, caramba, vocês nunca vão se arrepender de ser inscritos no meu canal, beleza? Só vou trazer fit insano como que eu vou trazer vídeo amanhã, beleza? Então é nóis, rapazada. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho de vocês aí. E é nóis, beleza? E é isso aqui. Muito obrigado pela intro aí. Talvez eu vou usar, rapazada. Eu não tô falando que eu vou usar, mas talvez eu possa usar aí nos meus vídeos. E é nóis, beleza? Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Eu espero vocês amanhã, sexta-feira. E amanhã vai ser um X1 valendo mil diamantes aí, beleza? Então é nóis, rapazada. O X1 de amanhã vai estar um spoiler aí. X1 de amanhã foi apostado. Eu apostei com o moleque. Mil diamantes, beleza? E amanhã, amanhã vocês vão entender mais melhor, beleza? Então é nóis. E o vídeo da 2030, rapazada. Como que eu estou falando aqui. E é nóis. Então é nóis e falou, rapazada. Até amanhã.